Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo, eu vou esclarecer uma dúvida bastante comum do pessoal que pratica radiestesia, tanto o pessoal novo quanto o pessoal mais antigo, muitas pessoas antigas ainda têm essa dúvida. A questão da impregnação dos pêndulos, qual o poder dessa impregnação, qual a intensidade disso, como lidar com o problema, ok? Gostou desse vídeo? Aproveite, nos ajude compartilhando, dando um joinha. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e já clica no sininho para receber as notificações, ok? Então, vamos lá. Lembrando que esse tipo de conhecimento, nós passamos em todos os cursos da Escola Internacional de Radiestesia. Então, se você tem interesse em radiestesia, aproveite para conhecer nossos cursos também, que estão em www.radiestesia.net. Vamos lá. Impregnação de pêndulos. Pêndulos se impregnam de energia? Isto atrapalha a pesquisa? Vamos tentar responder da forma mais técnica possível e, ao mesmo tempo, indicar o que a experiência, através dos anos, tem mostrado. Pêndulos, eles podem se impregnar. Sim. O que é a impregnação? Impregnação é quando qualquer objeto fica carregado de uma determinada energia, de uma determinada informação, ok? Então, por exemplo, a minha roupa é carregada com a minha energia. Ela está em contato com o meu corpo direto. Então, ela se impregna com a minha energia. Os instrumentos, da mesma forma, eles podem, sim, absorver um pouco a informação dos locais que estão, do tipo de pesquisa que a pessoa está fazendo. Isto ocorre. É baseado em uma realidade. Mas a questão principal é até que ponto que isso realmente afeta o trabalho do radiestesista. Porque, hoje, a maioria das pessoas acreditam que isso invalida pesquisas, que é necessário ficar limpando o pêndulo toda hora. O que nós vemos na prática? Primeira coisa, dar aqui um empação histórico. Da onde começa a surgir essa questão da impregnação dos pêndulos como possíveis problemas? Nós devemos lembrar que, no século XIX, se iniciou a radiestesia física. Que era a radiestesia que procurava respostas, através do conhecimento científico da época, para explicar a radiestesia. E, naquela época, eles tinham um problema muito sério. Eles não tinham conhecimento da relação da mente com a radiestesia. Então, eles tinham que procurar as respostas dentro do que se conhecia naquele período. E havia necessidade de se explicar também os erros da radiestesia. Por que uma pesquisa deu errado? Por que disse que havia um determinado metal em algum local e não havia aquele metal? Então, nessa busca de soluções, nessa busca de respostas, muitos radiestesistas, percebendo que o pêndulo podia se impregnar com informações, começou a entender que a impregnação do pêndulo atrapalhava as pesquisas. E aí se começa essa linha de pensamento que perdura até hoje. É muito comum nós ouvirmos isso em cursos, ouvirmos mesmo instrutores falando isso, ok? Mas existe um problema nisso. A saturação é um problema que é muito mal dimensionado. As pessoas dão muito valor à questão da saturação. Ora, tudo é impregnado de energia, ok? A partir do momento que eu utilizo esse pêndulo constantemente, é óbvio que ele vai ter a minha energia. Porém, ao contrário daquela época da radiestesia física, hoje nós sabemos que o agente principal do processo da radiestesia não são os instrumentos. é o operador, ok? Então, o operador que precisa estar bem, certo? Dessa forma, a impregnação não é tão influente quanto muita gente imagina, ok? Como que eu sei disso? Por vários motivos. Eu utilizo radiestesia há muito tempo. Alguns instrumentos meus são utilizados constantemente e muito raramente eu faço algum tipo de limpeza neles. Nunca percebi qualquer dificuldade em função disso e praticamente todos os erros que eu tenho em relação à radiestesia, porque nenhum radiestesista é perfeito, eu acabo encontrando outras respostas muito mais simples, ok? Então, o pêndulo estar impregnado não vai atrapalhar tanto a sua pesquisa, porque o mais importante é o operador. O operador mantendo um bom treinamento, sabendo como iniciar uma pesquisa, os passos principais, o fio condutor de uma pesquisa, ele chegará a bom termo. Por outro lado, se mesmo assim, se você ainda não se convenceu, ah, Sérgio, tudo bem, mas eu queria dar um jeito aí de manter meu pêndulo e tal, quais são as melhores formas? Primeira forma, realmente, você pode utilizar o próprio saquinho do pêndulo, esfregar enquanto você mentaliza de limpar o pêndulo, ok? Também não vai ter problema nenhum em fazer. Ou a forma mais simples que eu prefiro, né? Porque eu estou falando de pêndulos de uso geral, existem outros casos um pouco mais específicos. Como eu prefiro, se é necessário desimpregnar um instrumento, é manter entre as mãos, dar dois ou três assopros fortes, enquanto você mentaliza a desimpregnação. Resolve o problema. Se você é preocupado com isso, pêndulos de madeira normalmente se impregnam menos. Eu também utilizo pêndulo de cristal normalmente. Ah, Sérgio, mas se ele se impregna mais, aí eu vou ter que ficar limpando com mais frequência e tudo mais? Essa técnica que eu ensinei dos assopros serve para ele perfeitamente. Ah, mas aí eu vou ter que ficar limpando mais? Vai, né? Uma manicure, ela tem que fazer a sepsia dos instrumentos dela a cada utilização. Nós também temos que, de repente, manter certos cuidados. Se você acha que isso é tão importante dentro do espectro de trabalho, ok? Essa, particularmente, não é a minha visão. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.